Atenção servidores ativos e pensionistas mineiros. O governo de Minas vai pagar o 10 terceiro salário em parcela única. Era pra gente... Glorifica a igreja! O benefício será concedido no dia 18 de dezembro. Pé do Natal já. De acordo com o governo, são mais de 630 mil servidores ativos e inativos e 52 mil pensionistas que vão receber o 10 terceiro. O valor total da folha de pagamento do Estado chega a mais de 4 bilhões de reais sem encargos patronais, com base nos dados de setembro de 2023. Está aí o governo de Minas. Vamos pra cima!